Então, vou falar para vocês agora de uma das coisas que a gente está fazendo, que é a geração de pulsos ultracurtos, usando esses novos materiais bidimensionais. Eu chamo isso aqui de uma evolução para a simplicidade. E a razão disso é porque a geração de pulsos ultracurtos, pulsos ultracurtos, são pulsos com duração... Melhor pegar o microfone. Espera aí. Alô? Alô? Melhor. A gente chama de pulsos ultracurtos, pulsos com duração menor que um picosegundo. E a geração desses pulsos significou um marco muito grande no estudo de fenômenos ultrarápidos, porque permitiu ter acesso a fenômenos que concordam nessa escala de tempo que a gente associava como sendo instantâneos. não são instantâneos. A gente aqui não conseguia ver. Mas vamos lá. Antes, porém, eu só queria falar brevemente sobre o Maquigraf. Esse prédio aqui foi inaugurado em 2 de março de 2016. Nós tivemos a honra de ter aqui, nessa inauguração, o professor André Gaim, que é o Prêmio Nobel de Física de Grafeno, de 2010. E também o professor Antônio Hélio, que é o diretor do Grafene Center de Singapura. O prédio... O Maquigraf teve início em 2013, com investimento da ordem de 20 milhões de dólares, a grande maioria desse dinheiro é de recursos da instituição, do Mackenzie. Mas a gente teve um recurso muito grande da FAPESP e do CNPq. Eu tirei a transparência. Downtown, no centro de São Paulo. Então, quando você está na Avenida Paulista, Avenida Paulista, pega a Consolação, você desce no pé da Consolação, Mackenzie, fica no centro do campus da universidade. Isto. Maria Antônia. Exatamente. Bom, deixa eu falar de grafeno. O que é grafeno? Nada mais é do que um cristal bidimensional formado por átomos de carbono, a espessura de um átomo, empacotados de uma forma cristalina, tipo favos de mel. Não vou entrar muito em detalhes sobre a teoria desse material, só quero dizer algumas coisas rápidas aqui com relação à aplicação que a gente vai explorar nesses materiais bidimensionais. Mas uma curiosidade do grafeno, eu sei que tem muitos alunos do primeiro ano aqui, a grande maioria do primeiro ano, mas vocês vão ver isso lá. A estrutura de banda dele é um pouco diferente, porque você vê a seguinte, que a banda de condução, a banda de valência, elas se tocam. Ou seja, é um material que não tem gap. E é uma coisa curiosa desse material. Essa aqui é a relação de dispersão dele. Por causa dele ter essa estrutura de banda aqui, ele tem uma banda de absorção muito grande. E isso pode ser bom para algumas coisas, mas não tão bom para outras, como, por exemplo, para aplicações digitais. Se você quer usar o grafeno como um dispositivo digital, o fato de ele não ter gap se torna um impedimento. A outra curiosidade do grafeno é isso aqui. Você mede a transmitância dele. Aqui tem ar. Quando você tem uma camada, duas camadas, você observa que ele tem uma absorção, uma transmitância muito grande. E o grafeno é praticamente transparente, como comparado ao vidro. Uma grande transmitância. Outra coisa curiosa é que o grafeno pode ser visto como sendo a mãe de todas as formas grafíticas. Então, se você imaginar que o grafeno, isso aqui como sendo uma folha de grafeno, você pode recortar e fazer uma estrutura e você consegue, do ponto de vista teórico, você consegue criar um bucket ball, que seria o zero dimension. Se você enrola, você tem o nanotubo. E se você empilha, você tem o grafite. Bom, o que tem esse material? Ele tem o que a gente chama de propriedades superlativas. Ele é o material mais fino que se tem em notícia. Tem uma razão, área gigantesca. Uma grama desse material, 2.700 metros quadrados. Você pode imaginar o seguinte, que com três gramas desse material, você cobre um campo de futebol. Eu espero que eu tenha trazido aqui uma coisa. Um minuto. Uma outra maneira de analisar esse material, se você pensar na leveza dele, imagina que você faça uma caixa de um metro de lado. Uma caixa d'água. Um metro cúbico. Você enche de água, você tem uma tonelada. Tira a água, fica a ar. Você tem ar. Um metro cúbico de ar pesa 1,3 kg, aproximadamente. Se você faz um aerogel de grafeno, feito esse que está aqui, ele vai pesar 160 gramas. Ou seja, a aerogel de grafeno é sete vezes mais leve que o ar. Então, pode abrir e tentar pegar e vai passando, é uma sensação curiosa. Essa é uma das propriedades. Bom, ele... Como o grafeno foi isolado em 2004, é um material que está presente na nossa vida há muitos anos. Todo mundo que usa lápis se pergunta por que o lápis escreve. O lápis escreve simplesmente porque o grafite é composto de planos de grafeno. Então, quando você... E os planos de grafeno tem uma ligação muito fraca, a ligação de Van der Waals. Então, quando você escreve, você vai deslizando esses planos. A questão é que ninguém tinha isolado um desses planos. E um desses planos é o grafeno. E quando você mede as propriedades deste material, você observou-se, o professor Gairo me passou isso, que ele tem essas propriedades superlativas. Comparado com outros materiais, ele é incrivelmente superior. O que desperta muita curiosidade do ponto de vista científico. Despertou, tem despertado, continua despertando. Mas, do ponto de vista tecnológico, o impacto é muito, muito maior. E isso está causando o que eu chamo de uma revolução. Eu acho que tem um tsunami de tecnologia de grafeno vindo no mundo. E essa onda gigantesca vem da Ásia. Como eu estava dizendo, você pensa nas propriedades, nessas propriedades fisico-químicas. Para cada uma dessas propriedades, você tem setores tecnológicos envolvidos. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui. Alta condutividade térmica. Isso quer dizer que isso pode ser realmente utilizado em dispositivos de armazenamento de energia, thermal management, que é superimportante. Por exemplo, para a indústria aeronáutica. Bom, nós estamos falando aqui de setores tecnológicos. Desde coating, ou seja, proteção de superfícies, até aplicações mais avançadas como MEMS, em alguns casos, substituto para o silício, que é mais difícil. Então, você tem aplicações que eu chamo de low-tech, medium e high-tech. Isso, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A China, hoje, tem mais de 5 mil empresas de grafeno. Só a China tem mais de 5 mil empresas de grafeno. Está certo? Tem muita gente que não está prestando atenção nisso, está certo? No mundo, mas está vindo uma revolução em termos de aplicação de grafeno. Está certo? Bom, mas o grafeno, como eu disse, ele é um material bidimensional, mas ele não é o único que tem essa propriedade bidimensional. Existe uma família de materiais bidimensionais. Na verdade, são mais de centenas, talvez milhares de materiais bidimensionais. O que cria uma coisa chamada, ao invés de você falar grafeno, você fala grafeno, na verdade, é o mundo bidimensional. Hoje, quando você fala a palavra grafeno, isso é um apelido, porque o grafeno é o material mais famoso, mais importante. Mas, na verdade, o termo deveria ser materiais bidimensionais, é uma área muito grande. Quando você falar de grafeno, pode crer que as pessoas estão tentando dizer que é materiais bidimensionais, essa família aí. Então, olha, você tem nessa família de grafeno, você tem nitrito de boro, e você tem os calcogenetos e os óxidos também. E cada um deles, aqui você tem muitos desses materiais que ainda são estudados, que estão sendo estudados, uns são estáveis, a temperatura ambiente, outros são instáveis, e você tem propriedades eletrônicas, uns são condutores, semicondutores, outros são isolantes, e isso abriu, olha, isso aqui é só um exemplo de como está o número de publicações do grafeno comparado com esses outros materiais bidimensionais, mostra a importância do grafeno comparado com os outros, mas esses outros, o estudo desses outros materiais tem crescido enormemente. E uma coisa muito importante que a gente está fazendo agora, e o mundo todo está fazendo, você pode brincar de Lego, é uma brincadeira de Lego, quando você faz, quando você combina materiais como esses aqui, com propriedades diferentes, então você cria uma heterestrutura com as propriedades que você deseja. Agora, a manipulação, pensa bem, isso aqui é uma camada atômica, então você tem que empilhar cristais atômicos para você construir uma heterestrutura. Aqui em São Carlos, você tem uma máquina de MBE, e com a máquina de MBE, você faz crescimento de semicondutores, mas átomo por átomo. Aqui é um pouquinho diferente, bem diferente, mas a ideia é mais ou menos a mesma, ao invés de você colocar átomo por átomo, planos por planos. E o grande desafio é você realmente fazer isso de forma bem controlada. essa é uma visão geral desses materiais semicondutores. E o que nós queremos fazer agora, o que nós fizemos, ou temos feito nos últimos tempos, é usar esses materiais bidimensionais, grafeno e primos dele, numa cavidade de um laser. e o que nós buscamos é um mecanismo chamado de absorção saturável, que cria um chaveamento, uma janela temporal dentro da cavidade do laser e permite a geração de pulsos ultracurtos. Então, aqui, tem uma cavidade típica de um laser, uma cavidade mais simples de um laser, uma cavidade chamada do tipo Fabri-Perrot, você tem um espelho de alta reflectância e aqui você tem um com uma certa transmitância. Bom, você tem um meio de ganho e um meio de perda. Você cita esse meio de ganho que emite luz, ou radiação eletromagnética em todas as direções, mas as que vêm na direção do espelho que está alinhado com esse aqui, você acaba criando uma onda estacionária aqui dentro e de forma que, dependendo da condição que você estabelece, você consegue ter a ação laser aqui. Então, você parte de uma coisa que era uma luz incoerente, saindo desse meio de ganho, quando você faz essa realimentação, você tem que ir realmente laser, que é luz coerente. Só um laser CW. É lógico que essa perda aqui, não estou falando nada dela, é uma perda que pode ser linear ou não linear, saturável ou não. Agora, se a gente o que a gente chama de da dinâmica de ganho e perda numa cavidade para se formar um pulso, o que a gente quer é o seguinte, essa é a base do que a gente chama de modlock passivo, acoplamento de modos passivos, os modos que a gente está falando aqui são modos longitudinais dentro da cavidade. Se essa perda, imagina que o ganho não é saturável, mas você tem uma perda que é saturável, e a perda tem esse comportamento, onde no tempo, essa distância aqui, é o que a gente chama de round trip, o tempo de ida e volta dentro da cavidade, quanto tempo que a luz leva para ir e voltar num ponto na cavidade. Se isso acontece, essa perda aqui, a alta, quer dizer, se a perda é mais alta do que o ganho, você não tem ação laser, mas, quando a perda cai abaixo do ganho, então, aqui, você tem mais ganho do que perda, então, você tem luz dentro da cavidade. Então, na verdade, essa estrutura aqui, é algo que funciona como uma janela temporal, certo? é um pisca-pisca, certo? Onde, em alguns instantes, a perda fica baixa, ele transmite mais, certo? E, nos outros momentos, ele transmite menos, certo? E esse pisca-pisca de transmitir mais e transmitir menos cria essas janelas temporais e, nesses intervalos de tempo, você tem a ação laser. Se esse tempo, isso aqui, a escala é de tempo. Se esse tempo aqui, dele, da perda, cair e depois recuperar, for muito curto, você faz um pulso curto, certo? Então, é assim que a gente produz de maneira simplificada pulsos curtos, certo? Bom, mas, fisicamente, a gente está falando o que a gente quer, nesse caso aqui, a gente tem uma cavidade em que você tem os modos não estão em fase. Então, você tem, na verdade, o campo elétrico dentro da cavidade, tem uma fase aleatória, você tem um ruído, muito ruidoso. O mode lock significa que você estabelece uma fase fixa entre os modos e intramodo também em muitos casos, e quando isso acontece, a fase é fixa, você consegue realmente formar um pulso. Então, aqui, tem um exemplo de uma simulação feita por um aluno nosso, Daniel Londonho, mostrando isso que eu acabei de dizer. vamos ver o número de voltas dentro da cavidade, está mostrando aqui, aqui é a potência e o espectro. Depois de um certo tempo, você forma um pulso, está certo? Bonitinho, queria que fosse tão fácil assim, não é? Bom, mas não é muito diferente disso, não, só que isso acontece em uma escala de tempo, certo? Até formar o pulso dentro da cavidade, a gente está falando de alguns, talvez, microsegundos, isso tudo acontece em microsegundos, quando você liga o laser, o pulso já está lá, está certo? Mas, antes de ele estar lá, ele passou por todo esse processo. bom, falando da absorção saturável, está certo? Aquela curva que eu mostrei da absorção saturável, isso aqui é uma equação mais geral que descreve a absorção saturável, está certo? Então, a gente vê o seguinte, quando você tem duas coisas que você tem que levar em consideração, a primeira é o seguinte, a duração do pulso e o TA é o tempo de recuperação do absorver saturável, certo? Quando o absorver saturável abre, ou seja, ele transmite mais, certo? Depois ele tem um certo tempo para se recuperar. Esse tempo de recuperação dele, que é chamado recovery time, certo? Quando você compara isso com a duração do pulso, ele pode ser muito maior ou muito menor, está certo? Pode ser, digamos, quase instantâneo. Isso faz com que o laser tenha dois comportamentos distintos, está certo? E a gente chama um de absorver saturável lento, quando o pulso é muito menor que isso, e rápido quando estiver nessa condição. Então, bom, assumindo essas duas, esses dois regimes, a gente, a solução dessa equação leva a essa evolução, certo? Da saturação, certo? Chega essa forma exponencial e o outro uma forma mais simples, certo? O absorver saturável rápido. Bom, sem entrar em detalhes, isso tem uma coisa muito diferente no comportamento do laser. No regime, certo? Se você liga o laser, certo? Quando o absorvedor saturável é lento, isso significa que você permite, certo? Que o pulso se forme dentro da cavidade, que foi o exemplo que eu mostrei ali. o laser forma o pulso por ele mesmo. Você não precisa de criar nada. Você liga ele sozinho, o pulso vai se formando e você tem o pulso formado depois de alguns microsegundos. Quando você está no regime de absorção saturável rápida, certo? A cavidade abre e fecha e não dá tempo do pulso se formar. Certo? Esse é o regime do absorvedor saturável rápido. Neste caso, eu não sei se aqui tem um laser de titânio e safira. Deve ter vários. O laser de titânio e safira, vocês vão ter acesso a ele a qualquer hora dessas, ele funciona nesse regime de absorção saturável rápida. Então, é preciso de você criar uma perturbação para se formar o pulso. Qual é a marca que vocês têm aqui? Cada um usa uma maneira, um truquinho para o laser funcionar. O laser está funcionando em CW, você tem que dar uma batida num espelho ou alguma coisa que cria uma perturbação, cria um ruído alto, e aí ele inicia o pulso. Isso é por causa que, na dinâmica do absorador saturável rápido, a resposta do meio é quase instantânea, não dá tempo do ruído se formar um pulso. Isso são comportamentos muito diferentes, cria dois mundos completamente em termos de produção de pulso tacotes. Bom, quando eu digo que a evolução tecnológica é uma evolução para a simplicidade, eu estou mostrando as diversas classes de absorvedores saturáveis desde o início. Bom, eu não sei se aqui ainda tem lasers de corantes. Alguém ainda tem laser de corante aqui? Então, olha, é uma festa você trabalhar com laser de corante, porque eu digo que aquela bomba explode, tá certo? Sai um pouquinho sujo, o laboratório também, tá certo? Mas os lasers de corantes foram os primeiros a você utilizar o corante como absorvedor saturável e uma montagem linda, uma coisa realmente linda, certo? Então, começou-se a produzir pulsos curtos usando o corante, dois tipos de corante, um corante como meio ativo e o outro corante como absorvedor saturável. Vou mostrar aqui a pouco. Depois apareceram os nanomateriais, isso aqui, o CESAM, é com semicondutores, apareceram essas classes desses nanomateriais, tá certo? Usando o quantum dots, tá certo? Carbon nanotubo e os materiais bidimensionais, tá certo? grafeno e black fósforo e todos esses aqui que eu vou falar, tá certo? Bom, como eu estou dizendo, estava dizendo, o CPM foi o primeiro laser, tá certo? A produzir pulsos ultracurtos, certo? eu vou mostrar daqui a pouco, é o colliding pulse mode locking, depois vieram os semicondutores, a synchronous mode lock, certo? Várias técnicas para você produzir esses pulsos ultracurtos, non-linear polarization rotation, intra-caved high order sólida compression, quanto um dot cabo no tubo de um matriz. Então, aqui é uma evolução temporal. Na verdade, isso aqui, certo? É exatamente o nome dessa evolução, tá certo? Aqui, olha, eu sempre mostro esse laser, porque esse laser foi o primeiro a produzir pulsos de efeito de segundos, tá certo? Com esse laser chamado colliding pulse mode locking, você produzia pulsos da ordem de 30 centos segundos, certo? Então, durante muitos anos, ou você era, esse laser não é comercial, não tem como fazer um laser desse comercial, então, ou você era capaz de construir esse laser, ou você não trabalhava nessa área. Então, isso dividia, realmente, muito, limitava muito a parte de pesquisa. Você tem o meio de ganho, os dois são por antes, certo? E aqui, você tem o absorvedor saturável. Colliding pulse mode lock, você tem dois pulsos circulando dentro dessa cavidade, certo? E você tem um interferômetro aqui, certo? De forma que esse pulso mais esse pulso se encontravam justamente no absorvedor saturável, certo? E, quando dois pulsos se encontram, no meio, a intensidade é muito grande. quando a intensidade é muito grande, certo? A propriedade de absorção saturável, certo? Você satura o meio nesse instante. E isso faz com que você tenha uma parte geométrica muito delicada na construção desse laser para que isso aconteça, certo? Veja, nós estamos falando pulsos de 30 centos segundos coincidirem no espaço, certo? Dentro desse meio, certo? Realmente não era fácil fazer isso. Mas é um laser realmente lindo, muito lindo. Mas acho que ninguém mais tem isso. Não conheço. O titânio safira que vocês têm aqui, sabe, destruiu o CPM. Bom, no nosso caso, a gente trabalha com uma fibra, um laser de fibra dopada com ébio, certo? A cavidade é mais ou menos desse jeito, você tem uma fibra dopada com ébio, aqui são fibras comuns, controlador de polarização, e aqui a gente coloca, certo, o material. Sem entrar em detalhes, certo? Para entender a dinâmica desse laser, aquelas equações, aquela simulação que eu mostrei, certo? São baseadas nesse tipo de equação, mas com dois modos de polarização, certo? Essa aqui só está num modo. Então, essa equação de Ginzburg-Landau é a melhor aproximação que a gente tem para poder descrever esse laser, certo? Quais são os efeitos que a gente leva em consideração, certo? Na fibra, certo? A gente tem a fibra, tem o erébio e tem o nanomaterial, certo? Esses são os efeitos normais que acontecem dentro da cavidade. Você tem ganho, birefringência, dispersão, não linearidades, e efeito solitônico. Dentro da fibra comum, dentro da fibra de EPS, você tem o ganho, o spectral shape e amplified de spontaneous emissions. E nos nanomateriais, você tem a absorção doutorável e polarizadores, certo? Esse é um trabalho feito pelo Daniel Londonho, esse aluno de doutorado do professor Hugo, que trabalha com a gente lá, Então, mostra, certo? Essa dinâmica, certo? De formação desses efeitos dentro dessa cavidade. Quando eu coloco o grafeno, veja só, isso aqui é uma volta dentro da cavidade, certo? Se eu pensar na cavidade assim, o que está acontecendo dentro de cada um elemento? Aqui, dentro desse ponto, certo? O output completar aqui, certo? Fibra, e aqui está o grafeno, então, nesse sentido, assim, é isso que está acontecendo. Vamos ver se ele faz de novo, certo? Isso é o que um pulso vê ou sofre a evolução dele dentro da cavidade, a potência de pico, certo? E a duração dele, certo? Então, a duração do pulso fica fazendo isso aqui dentro da cavidade. Se a duração do pulso está fazendo isso, a potência de pico, está certo? Vai seguindo isso aqui, está certo? Um problema, está certo? Que a gente tem aqui, está certo? Comparado com o titano e safira, está certo? É que a fibra ótica, se você toca nela, se muda o estado de polarização da luz, como a luz percorre dentro dela, faz com que o sistema fique, tem que ficar bem blindado, porque senão ele fica realmente muito instável. Se você não tocar nela, vai ficar desse jeito para sempre, tem que controlar a temperatura também. Bom, vamos lá. Falando de, desses materiais bidimensionais, como é que a gente constrói esses absorvedores, está certo? tem várias geometrias que eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas a gente, umas melhores do que a outra, onde que eu coloco aquele material bidimensional, como é que eu monto, está certo? Isso tudo é importante, está certo? Mas a gente utilizou, fomos eliminando a maioria delas e a gente usa essas duas aqui, esse e este, está certo? Essa geometria. Testamos todas, mas essas duas foram melhores e no fundo essa tem sido a melhor. Bom, gente, aconteceu alguma coisa aqui na apresentação que sumiu uma boa parte aqui, está certo? Mas aqui são os materiais de carbono, está certo? Carbono no tubo, grafeno, está certo? Oxigrafeno, está certo? Oxigrafeno reduzido, está certo? São quatro quatro classes de materiais à base de grafeno, está certo? Realmente, eu não sei o que houve aqui, está certo? Quando eu copiei para, do meu pendrive para esse computador, está certo? É, sumiu tudo, não sei o que que houve. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o carbono no tubo, grafeno, oxigrafeno, está certo? O oxigrafeno reduzido. Não vou entrar em detalhes de como que a gente consegue esses materiais, está certo? Mas, vamos lá. Bom, aqui, deveria automaticamente entrar um filme, mas, acontece, está bom? É a maneira como a gente faz para produzir, pegar a fibra ótica, está certo? E esse chamado método da gota, está certo? A gente, como a gente monta esse dispositivo. Infelizmente, não está funcionando, está certo? Mas, é uma coisinha assim mesmo, está certo? Esse método funciona realmente muito bem. Tem que curar, está certo? Vamos lá. seguindo em frente. Bom, o que a gente conseguiu com este filme de nanotubo de carbono, está certo? É isso aqui, olha. É ali, não é? É isso que está acontecendo. É para lá. veja só. Nós conseguimos explicar um negócio, um problema que estava acontecendo na literatura, que é a seguinte, toda vez que você usa nanotubo de carbono, muita gente percebia que o laser funcionava com duas cores, está certo? e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Por que com o nanotubo de carbono, às vezes, o laser funciona com duas cores? O estudo que nós fizemos, graças àquela técnica que permitiu a gente variar muito o material, foi o seguinte, olha, observa aqui, isso aqui é a saída em função do comprimento de onda, certo? Esse comprimento de onda aqui de mil, essa região de mil e quinhentos e cinquenta nanômetros, essa é a janela mais importante das comunicações óticas, por isso que a gente trabalha com isso aqui, porque, bom, está todo mundo usando o celular aqui, as comunicações óticas hoje estão avançadas, internet, tudo isso funciona bem hoje, graças a essa janela de comunicações óticas, graças ao Herbio, que permitiu que o mundo inteiro se conectasse via fibra ótica, que é um amplificador fantástico, ele não era possível estar acontecendo. Então, você observa o seguinte, quando você tem potência baixa, essa potência vai aumentando de 120 miliwatts até 170, olha, essa curva, você tem, certo? O laser funcionando, isso aqui já é modlock em 1555. Aí você vai aumentando a potência daqui, para cá, para lá. De repente, nesse ponto aqui, começa a aparecer um outro pulsinho. Então, você tem um pulso e aí aparece um filhotinho dele aqui, um filhinho. Esse aqui, certo? Nesse comprimento de onda, ele é um pulso. É um pulso. Certo? Mas nesse comprimento de onda, ele é CW. Então, você tem uma coisa incrível dentro da cavidade do laser. Você tem um pulso num comprimento de onda, a luz é pulsada, o outro é contínuo. Aí, bom, você aumenta um pouco mais a potência, certo? Aí você vê realmente um pulso e uma luz, esse azul ali, olha, muito claramente, você tem pulsos, luz contínua e luz pulsada dentro da mesma cavidade, certo? Dentro da mesma cavidade em cores diferentes, obviamente, certo? Esse aqui está 1574, esse ali está 1555. Mas a coisa curiosa é quando você aumenta um pouco mais a potência. Quando você aumenta um pouco mais a potência, certo? Que é essa curva vermelha, você tem um outro pulso, você tem um pulso aqui e aqui a luz que era contínua também forma um pulso. Então, você tem dual, você tem dois pulsos de laser funcionando dentro da cavidade, certo? Com tempos de viagem diferentes, com frequências diferentes, mas de forma que a fase deles se ajustam, certo? É curioso isso, porque para você ter um laser funcionando, um pulso funcionando, a condição é a seguinte, você pega o campo elétrico em um ponto, ele dá uma volta na cavidade, quando ele volta aqui, ele tem que voltar na mesma condição, certo? Depois de um round trip, o campo elétrico tem que ser igual, porque o laser está estável. Mas só que os contimentos de onda são diferentes, então as fases que eles veem dentro da cavidade são diferentes, então como é possível isso? vou mostrar, mas são todos fentes e segundos, fentes e segundos, certo? Fentes e picos, não tão curtos, são cursos da ordem de 500, 600 fentes e segundos, está certo? E você aumenta um pouco mais, você vê realmente dois pulsos, dois pulsos dentro da cavidade, está certo? Agora, observa só o que está acontecendo, essa coisa é incrívelmente bonita, veja só, aqui está a curva, a curva preta é a curva de ganho, está certo? E aí, está certo? Quando você, está certo? Bom, aqui estão os pulsos, está certo? Os dois comportamentos, e quando você olha, está certo? No domínio do tempo, olha a taxa de repetição, é. Não, não é batimento. Não é batimento. Eles funcionam com taxa de repetição diferentes, está certo? Hã? É. Sabe, isso, a gente publicou isso aqui, esse é um aluno meu que está agora em Singapura, certo? E o fenômeno que está envolvido aqui é o seguinte, deixa eu voltar, peraí, aqui, a medida que você vai aumentando, quando você tem potência baixa, está certo? Essa curva preta aqui, está certo? É a seção de choque, digamos, de ganho do seu meio, está certo? está certo? Então, essa seção de choque, ela muda, está certo? Ela depende da taxa de inversão de população, certo? Quando, eu me lembro, em uma dessas salas aqui, alguém me ensinando isso pela primeira vez, certo? Como é que era, como é que você tinha, o que era preciso para você ter laser, você tinha que ter inversão de população, certo? Aqui, a inversão de população, a taxa, certo? De inversão de população, certo? Ela depende, certo? do bombeio. Veja só, não é nada trivial isso, está certo? Você continua, você continua a aumentar, está certo? A seção de choque, está certo? Varia, porque ela depende da taxa de inversão de população, está certo? Isso, assim, é um fenômeno que a gente conseguiu explicar, porque a gente conseguiu realmente fazer uma boa engenharia, está certo? do material. Desculpa, não ouvi. Isso, é. O material, ele é broadband, está certo? Mas, o que acontecia aqui é o seguinte, olha, as pessoas, muito na literatura, as pessoas viam isso, mas não conseguiam, simplesmente, parece brincadeira, os caras não aumentaram, não fizeram essa medida aqui, não aumentaram a potência para ver o que acontecia. Achavam que era um problema, bom, podia ser um problema, está certo? Para algumas aplicações, mas o que estava acontecendo? Está certo? Quando você aumenta, você vê, olha, passa de CW para mood locking, você tinha, se você trabalha com potência abaixo, nesse nível aqui, você vai ver um laser normal, como qualquer outro, está certo? Mas, quando você aumenta, aparece esse CW ali, que para algumas pessoas era incômodo, está certo? Mas não conseguia explicar. O que a gente fez, a gente aumentou mais a potência, observamos que tinha dois pulsos. Quando você observa os dois pulsos, está certo? Você olha, isso aqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo, certo? E, bom, a gente está explorando, quem que falou de batimento aí? A gente está realmente explorando isso aqui agora, está certo? Para outras aplicações, porque você, você ter dentro da mesma cavidade, dois pulsos, está certo? Circulando dessa maneira, está certo? Realmente, a gente produz outros efeitos aqui que são interessantes, está certo? A gente deve ter um postdoc agora explorando esse efeito aqui. Mas acho que a questão interessante aqui é realmente entender que a taxa de inversão de população depende do bombeio, está certo? Ou seja, a exceção de choque de ganho depende da taxa de inversão de população que depende do bombeio, está certo? Isso que não era conhecido. Bom, isso a gente estudou com o carbono no tubo. Com o grafeno, está certo? A gente tem duas classes de grafeno. O grafeno, você pode crescer o grafeno, você pode tirar o grafeno. Primeiro, você pode tirar o grafeno esfoliado. Você pega o grafite e você vai com uma fita durex e você consegue tirar o grafeno, isolar o grafeno. Isso é chamado de esfoliado. Foi assim que o Gaim fez e ele ganhou o prêmio Nobel, porque ele conseguiu esfoliar e medir. A questão é que você também pode produzir grafeno de uma maneira chamada chemical vapor deposition. Tenho certeza que aqui tem vários desses fornos aqui. Qualquer tipo de hidrocarboneto, você consegue produzir grafeno. Você cresce sobre um filme de cobre. e depois você tem que retirá-lo de lá. Mas o que nós fizemos foi estudar o grafeno, tanto do ponto de vista tanto do grafeno esfoliado como do grafeno de CVD. Uma cavidade feita essa e a gente observou o seguinte. Bom, tem uma pequena diferença entre eles, mas a gente considera que é quase irrisória entre os dois. Então, a gente produz pulsos. Você que perguntou. Quem perguntou a duração dos pulsos? Mais ou menos dessa ordem aqui. Agora, outra coisa que nós fizemos foi o seguinte. Se você vai e pega um filme de grafeno, uma folha de grafeno, e vai empilhando, faz empilhamento de folhas de grafeno. Nós construímos uma heterestrutura com até cinco estruturas de grafeno. Cinco folhas de grafeno. Cinco cristais. E medimos a variação da transmitância para ver se a gente conseguia observar alguma variação com o número de camadas. Bom, aqui a gente está medindo a variação da transmitância em função da potência de intensidade de bombeio. E a gente não observou nenhuma mudança de uma até cinco camadas. Da mesma forma, o transiente, a variação, em função... As cores aqui são para uma, duas, três, quatro, cinco camadas. E a gente, aumentando a potência, a intensidade de estação em função do tempo, a gente também não observou nenhuma variação. Está certo? Bom, o que isso nos diz? Está certo? Que empilhar grafeno, conclusão disso aqui, empilhar grafeno, colocar um em cima do outro, é um efeito aditivo. Ou seja, não está tendo nenhuma interação entre as camadas. Essa é a primeira conclusão disso aí, é um fato. Mas na natureza, quando você pega o grafeno da natureza, vai na mina, e você consegue isolar uma bicamada, ela vem natural, o empilhamento natural, você observa que ela é diferente desse aqui. e isso é um trabalho que a gente... O problema é que a natureza é mais esperta que a gente. Quando você vai empilhar duas camadas de grafeno, o empilhamento pode ser rodado, como é que você... Os planos, quantas maneiras tem de você colocar uma camada de grafeno sobre a outra? Você pode rodar um ângulo de 360 graus. E isso... Muita gente estava achando que não tem mais quase nada para estudar em grafeno. Agora o pessoal do MIT fez o que chamam de bilayer, colocou uma camada em cima da outra, rodou um ângulo, conseguiram ver agora a supercondutividade. Isso está realmente explodindo agora. na física, porque elas conseguiram detetar, produzir supercondutividade rodando um plano de grafeno em um ângulo bem específico. Mas aqui a gente não observou nada disso. Mas a natureza, quando você pega um grafeno de bilayer natural, existe essa interação de Van der Waals com o que faz com que o gap abra, então o comportamento é diferente. A outra coisa é a seguinte, sob o laser, aquelas mesmas estruturas, a gente tem aqui a duração do pulso e a largura de banda. O que a gente já observou para uma, duas, até... Aqui nós temos sete camadas empilhadas. Você observa o seguinte, o comportamento do laser. Quando você tem um, dois, três, quatro, cinco, é dessa forma. Mas quando você tem uma camada, uma única camada, ele tem um comportamento completamente diferente do resto. Olha, e aqui, de repente, uma camada. Uma camada aqui. Isso aqui é a largura de banda, isso aqui é a duração do pulso. E a gente observa a seguinte coisa. Quando você tem de duas a sete camadas, o laser auto-inicia. Você coloca a amostra lá e o laser gera pulso sozinho. Não tem que fazer nada. Self-start. Quando você tem uma camada, ele não é self-start. Uma camada, você tem que criar uma perturbação, mexer na fibra, bater em alguma coisa, aí o laser gera pulso curto. Então, tem uma coisa intrinsecamente muito diferente no comportamento, na dinâmica desses lasers, no comportamento dos elétrons dentro da estrutura que nós estamos investigando. Mas isso nós não compreendemos ainda. Mas isso é uma coisa que a gente está estudando. uma em cima do outro. Uma em cima do outro. Nessa condição. Não. Não. Esse aqui é o problema. A gente não consegue reproduzir isso no laboratório. A gente não consegue fazer o caso. Se você pega o grafite e vai esfoliando, aí você tira uma camada, duas camadas, três camadas, ele é completamente diferente disso daqui. O empinamento é diferente. é. É. Pois é. Então, tem uma física nova, toda aberta aí agora. Bom, essa é outra complicação. Vamos pensar só no ângulo. só o ângulo a gente não está entendendo. Agora, se deslocar... Ah, é? Será? Essa aqui é a pergunta. Sabe? Mas a dúvida é a seguinte. É Van der Waals mesmo? Está certo? Essa aqui é a questão. O resultado é se apontar o lápis de ser Van der Waals. É. Pode ter um pouquinho de transferência em Van der Waals. Quase, mínima. Apontar o lápis com a gilete. O resultado, o que tem mostrado para a gente é o seguinte, que quando a gente fala assim que o grafite é imperamento de planos ligados por forças de Van der Waals, a gente está sendo muito simplista. Porque a experiência, as medidas estão mostrando que tem mais do que isso. Está certo? Então, essa é a ideia. Eu diria assim, tipo... A maneira mais correta falou assim, os planos são interligados por forças tipo Van der Waals. Está certo? Mas falar que é Van der Waals só, você fala, então não tem transferência. Mas não é verdade. Está certo? Alguma coisa está acontecendo, tanto que agora a gente tem supercondutividade. Está certo? E aqui, eu te digo, o máximo que eu posso dizer é o seguinte, quando eu empilho e não a natureza, quando nós empinamos no laboratório, essa afirmação sua está correta e a gente... A profundidade pode ser que quando você empilha mude a natureza das vibrações que se acoprem com o elétron e pode formar pares de Cooper, por exemplo. não necessariamente tem a ver com a estrutura eletrônica, pode ser que seja associada às vibrações da rede, que provoca um maior acoplamento entre os elétrons para formar pares de Cooper. Pode. Se é o mecanismo BCS, eu não sei, eu não conheço esses trabalhos. por isso que eu estou dizendo, não pode dizer o que a gente vivia falando até bem pouco tempo e eu já falei isso aqui por vício. Por vício, a gente continua falando, são forças de Van der Waals, a gente chama de Van der Waals Heter Structural. Mentira. Está errado. Eu tenho um projeto de pesquisa escrito desse jeito, com título esse. Está errado. Entendeu? Bom, até agora a gente estava falando que é dessa forma, mas preciso esclarecer melhor isso aí. O filme está em cima de um vidro, de um substrato ou é só o filme autoportado? É o filme, só o filme. Só o filme. Aí coloca na fibra. Está falando para essa medida aqui? Ah, você está freestanding, está falando? Para essa medida? Está falando? Isso? Não, ele está sob um substrato. Estava. Não está freestanding, não. Entendeu? Pode fazer diferença, concordo. Mas, não para provocar isso aqui, está certo? Mas, observa só o seguinte, quando a gente olha sobre a diferença da natureza, de você ter uma camada e duas, três, até sete camadas, olha o que acontece com o espectro. Olha só, quando você olha o espectro, todos os lasers com duas e mais camadas, o comprimento de operação é que, quando você coloca uma camada, ele vem para cá. Sabe? Explica para mim isso aí. certo? Bom, isso aqui é legal, certo? Nesse exato momento, a gente não consegue entender, certo? Vamos ter que fazer outras coisas, certo? Hoje a gente já está fazendo isso, certo? Mas, diga. Tem, tem, mas a gente nem olhou para isso, está certo? É, pois é. A gente não tem o controle do ângulo. Quando você coloca duas camadas, você pode brincar e tentar essa camada, com três, com quatro, nós colocamos sete, entendeu? Eu devia ter ficado só com duas. Tudo bem. Bom, agora, uma outra coisa que nós fizemos para tentar resolver esse problema, certo? A gente usou agora, ao invés de colocar na ponta da fibra, a gente está colocando agora o grafeno, certo? Faz uma fibra tipo D, faz um polimido, trocamento lateral na fibra, certo? A fibra fica de forma que, você tem a fibra ótica, você tem o núcleo e a casca, você faz um corte na casca, vai desbastando a casca, até ficar bem próximo do núcleo, aí você deposita o grafeno, certo? Em cima, aqui, bom, deveria ser um filme mostrando também, mas nenhum deles está funcionando, certo? Bom, isso aqui é só a comprovação de que tem grafeno mesmo, certo? Mas, aqui, olha, você tem que acreditar, tem que ter fé, ali tem um filme de grafeno, gente? Aqui tem um filme de grafeno, a comprovação está ali, você tem uma fibra ótica e você deposita o grafeno, certo? Difícil trabalhar com esse cara, você não vê, você não vê, as dimensões são muito grandes, bom, você tem que brincar, para você trabalhar na balutagem, você tem que brincar com um jogo de luz, você consegue ver a reflexão dele muito delicadamente, aí você consegue trabalhar, certo? E o que a gente faz, certo? É medir, certo? O efeito, quando você tem a fibra ótica sem, sem nada, sem o grafeno, a gente mede a transmitância em função da rotação, da polarização, certo? Aí você deposita o filme de grafeno na fibra, você tem esse comportamento, certo? Então os modos T, os modos TM. Bom, isso foi um avanço gigantesco nesse laser, está certo? É a mesma estrutura, só que agora o laser, está certo? Está montado em uma fibra D, está certo? Com isso, certo? A gente que tinha aquele expulso de 600 fentis segundos, agora a gente tem um impulso de 150 fentis segundos, está certo? 150 fentis segundos, largura de banda gigantesca, está certo? Isso aqui mostrando o comportamento da cavidade, certo? Isso realmente foi um avanço muito grande. A outra coisa que a gente fez com materiais de carbono, certo? Como é que está o meu tempo aí? Bom, deixa eu acelerar. Foi utilizando o óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido, está certo? e da mesma forma, só para mostrar como é que a gente faz, está certo? Para produzir essa amostra, está certo? Então, a sequência aqui, você faz a deposição, está certo? De óxido de grafeno na folha de alumínio, faz o spin coat, está certo? E aí você faz a transferência, certo? E aí você, na fibra D, tem que pegar isso aqui e agora colocar a fibra D polida, está certo? É assim que a gente faz para fazer essa montagem, está certo? Bom, sem entrar em detalhes, isso aqui é só um exemplo demonstrando por que a gente tem a diferença entre o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, está certo? E última análise, está certo? Óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido, a gente tem um comportamento realmente muito parecido com o pulso 190 fênis de segundo. Mas o que eu queria agora, está certo? Era, puxa vida, sumiu ali, era falar dos metais, dos Transition Metal Decalcogenides, está certo? São esses, essa nova classe de materiais, está certo? Dentre eles, a gente pega são semicondutores e por que? Por que a gente quer trabalhar com semicondutores? Por que? Isso nos permite fazer coisas lógicas, está certo? Utilizar a lógica, a gente quer trabalhar com semicondutor. E muitas vezes utilizar o grafeno, dependendo da combinação. já existe mais de 80 materiais tipo esse sendo estudados, está certo? E você pode brincar com as combinações, desculpa, aqui ficou amarelo, a gente não consegue ver. Esses materiais, você tem metais, semicondutores, insulentes, supercondutores também, a gente está mais interessado no momento nos semicondutores, que é o disufeto de tungstênio, disufeto de molibirênio, certo? É o que a gente tem explorado agora. Eu já estorei o tempo, está certo? Então, eu só vou mostrar, eu não vou falar do rênio, a gente tem um resultado do rênio aqui, certo? Mas, tem coisas muito interessantes com esses materiais que a gente tem estudado, porque alguns deles, certo? O gap de energia é muito grande, certo? Maior do que a energia do fóton, duas vezes maior, duas vezes mais. E, ainda assim, certo? Ele produz, o pulso produz a absorção saturável, certo? Como é possível. Então, tem um fenômeno de absorção de dois fótons, têm defeitos, estão associados a esses materiais e isso, está certo? Também, do ponto de vista físico, tem sido muito legal, muita coisa a ser explorada. Bom, mas o que eu queria, não vou falar do black fósforo, está certo, gente? Não vai dar tempo, está certo? Mas, só uma coisinha interessante, o black fósforo, ele é um material, está certo? Que o gap, o gap de energia dele, varia com o número de camadas. Então, você pode controlar, certo? As propriedades dele, variando o número de camadas, porque você varia o gap. Qual que é o problema dele? É um material instável, certo? Difícil de trabalhar com ele, porque a temperatura ambiente, ele degrada. mas eu vou pular isso aqui, vou ir para os resultados, sinais, que é o seguinte, a gente está bem feliz com o que a gente tem conseguido lá, porque aqui estão os materiais e as famílias desses materiais, está certo? De carbono, TMDC, e o black fósforo. E os resultados da literatura, está certo? Os resultados publicados na literatura e os nossos resultados. Os resultados em vermelho, certo? Mostram, certo? Como é que a gente está comparado com o resto, certo? Da literatura. O que está deixando a gente realmente muito feliz, porque a gente tem realmente, está na liderança nessa área do mundo, certo? Com exceção de alguns outros materiais e que tem deixado realmente o pessoal do grupo feliz com relação a isso, está certo? Bom, conclusão, certo? O que a gente tem visto é o seguinte, que a gente conseguiu demonstrar, certo? E utilizar esses materiais bidimensionais com o observador saturável, como absorvedor saturável de uma forma muito simples, está certo? Simples agora, está certo? Mas a gente consegue construir um laser desse e produzir pulsos de fênios de segundos numa rapidez, certo? Que um aluno de iniciação científica consegue, em laboratório, assim, em seis meses, fazer um laser que produz 200 fênios de segundos muito rapidamente. Isso era inimaginável, está certo? inimaginável anos. Por isso que eu falei o título disseminado, a evolução para a simplicidade, certo? Você, com o grafeno, você dá um bloco de grafite, vem lá do interior de Minas Gerais, o cara te dá de graça. Você pega uma fita durex, eu não estou brincando, você pega uma fita durex, e esfolia, certo? Dez vezes isso aí, certo? Faz esse processo, vai no laboratório, você consegue fazer a transferência, coloca na ponta da fibra, gastou até agora, tirando as horas do estudante, os equipamentos ali, 50 dólares, 50 reais, no máximo, está certo? E, coloca na ponta da fibra, não sei o que, você tem um laser com 200 fênios de segundos. Calma, é uma coisa inacreditável isso. para a gente que está velho, não é? Como é que a gente fazia para conseguir um negócio desse, era uma coisa inacreditável, certo? Agora, muito simples, certo? Então, a outra coisa é a seguinte, o que demonstra que a gente pode realmente utilizar esse material? A outra coisa é a seguinte, até agora, parece que qualquer um desses materiais tem, apresenta realmente essa possibilidade de se ter a fissão saturável e utilizar no laser. Por que exatamente? Ainda não está claro, mas parece que funciona. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, esse trabalho, não é certo? Foi feito, de fato, por esses postdocs, não é certo? E estudantes, infelizmente, sumiu o nome de todos eles aqui. Não é certo? Esse aqui é o Henrique, não é certo? que está no postdoc agora em Singapura, o Davi continuou com a gente, o Juan virou professor na Universidade de Antioquia e ele disse, foi coincidência, ele chegou na Universidade de Antioquia e agora é lá no número 1 da Colômbia, está certo? É verdade. O Rodrigo Gerosa, está certo? Está trabalhando em uma empresa, o Ayubi, esse é estudante de doutorado, está na Espanha, faltou a foto do Daniel Londonho, que é um outro colombiano que fez aquelas simulações, um aluno realmente muito, muito, muito legal, está certo? E também sumiu o nome de tudo aqui, são os professores colaboradores, está certo? A professora Lúcia, o Fagnito, o Cristiano, está certo? O José, que está em Singapura, a Ana, o Brito Cruz, o Sérgio e o... Meu Deus. Não, está sendo filmado. Pelo amor de Deus. Downicamp. Bom, gente, muito obrigado, é certo? Eu agradeço a FAPESP, todas as agências de financiamento e agradeço a vocês, está certo? Por essa oportunidade de estar aqui nessa casa, não é certo? que a quem eu realmente devo tudo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu entendo realmente quando os americanos conseguem construir, está certo? Aqueles endowment, certo? Criar um fundo que faça com que Harvard tenha lá 25 bilhões de dólares de endowment, dinheiro que os ex-estudantes, está certo? Doam para a universidade, está certo? Se eu chegar nessa condição, de doar para vocês, pode crer que vou doar, porque eu devo tudo a esse lugar aqui. Mudou a minha vida. Bom, professor Toró, muitíssimo obrigado pelo excelente coloco. E a gente agora abre oficialmente para perguntas, comentários. Obrigado, professor, pela palestra. Eu estava um pouco em dúvida, mas eu acho que você respondeu no final de como vocês produzem, como vocês produzem e colocam esses absorvedores saturados dentro da cavidade. Então, você cria a monocamada e você transfere essa monocamada para a ponta da fibra. mas por um acaso vocês chegaram a caracterizar esse absorvedor saturado ou se vocês tiveram essa ideia de fazer esse absorvedor saturado com essas monocamadas, de onde veio essa ideia? Bom, primeiramente, todos esses materiais são produzidos, com exceção do blackfossil, nós que produzimos, o blackfossil, a gente comprou. e cada um deles a gente tem que desenvolver a maneira de transferir. A grande dificuldade está no controle da transferência, em fazer a transferência. E, é lógico, a gente precisa de caracterizar. Eu acho que eu só mostrei um lugar que a gente fez a caracterização, mas todos eles você tem que caracterizar. Você tem que ter... O material, você não vê o material, certo? Então, como é que você tem que medir? Você transferiu para lá? Você acha que você transferiu, certo? Então, mas você tem que ir lá medir. Então, a gente monta o dispositivo, faz um processo de caracterização do dispositivo sem a transferência, depois transfere e faz novamente. E aí, a gente tem certeza que ele está lá. Certo? Não na amostra. A gente fez fora. Não tem como fazer isso com a amostra no dispositivo. A gente tem que fazer em separado, mas no dispositivo não tem jeito. Porque você tem... Você quer fazer... Qual que é o problema? O material está na fibra. Se você pega um pulso ultra curto, joga na fibra, ele dispersa. Tem a diferença de dispersão. Você vai medir mil outras coisas, certo? Então, você tem que ter eles em separado. A gente caracteriza ele em separado. Na fibra, sim. Mas o pulso está curto, não tem problema. Você vai dispersar de qualquer jeito. Você tem outros efeitos associados. Não lineares. Não precisa ser... Você tem a automodulação de fase que destrói todo o pulso. Agora, o que nós fizemos agora, nós acabamos de adquirir, quando a gente caracterizou isso, a gente caracterizou usando um laser de titânio safira. Está no copimento de onda diferente. Agora, nós compramos um laser para poder fazer isso de pulsos curtos. E a gente vai poder sintonizar para essa região. Para a gente poder ter uma comparação mais justa. uma caracterização mais próxima do que a gente usa. Eu fiquei muito curioso com aquele seu resultado. Você tem dois pulsos no mesmo meio de ganho, mas ainda mais inusitado é ter taxa de repetição diferente. Isso tem que ter relação com a dinâmica de recuperação ou do ganho ou do absorvedor saturável no sistema. Qual que é a explicação para ter taxa de repetição diferente? Eu acredito no seguinte, que quando você tem o primeiro laser funcionando, você tem um pulso e a sessão de ganho, pensa no meio de ganho. O meio de ganho, ele tem alargamento, pode ser homogêneo e inomogêneo, mas quando você começa a aumentar o bombeio, você começa a dar ganho para outras regiões. e você começa a possibilidade de se formar um outro laser na outra região. Se o laser tivesse alargamento de linha homogêneo, isso não seria possível. Mas como o meio tem um alargamento de linha inomogêneo, isso é possível que você tenha duas regiões de ganho com uma certa interferência entre elas. Você continua aumentando o bombeio, você vai jogando mais população. O que acontece é o seguinte, como não é perfeitamente inomogêneo, nada é assim, você tem uma interferência entre eles, quando o primeiro pulso, vamos dizer que o primeiro pulso é o pulso que iniciou primeiro, que começou a circular primeiro, ele tem mais energia que o outro, ele depopula o meio de forma a interferir no primeiro. Então, o tempo de recuperação dos dois são diferentes. Isso faz com que um funcione em uma taxa e o outro, para poder funcionar, precisa de mais tempo para ele se formar. Esta é a explicação que eu vejo para ele. simplista, porque, na verdade, se você observar, tem um outro efeito associado aí, a gente não pode esquecer o seguinte, eu sou fã de soliton, mas eu detesto soliton. Eu sou fã de soliton porque ele é bonito para caramba, mas o soliton, o que o soliton faz? Não deixa que o pulso, você consiga fazer um pulso com muita energia. quando ele está com muita energia, ele tem energia para ser dois solitons, ele quebra. Entendeu? Ele funciona como um limitador. Então, há outro fenômeno envolvido, você tem um que está funcionando na taxa de repetição da cavidade, com um pulso por volta, o outro, você tem vários pulsos por volta. que é o efeito solitônico associado. Então, você entendeu o que eu estou dizendo? O efeito solitônico do pulso de maior energia faz com que ele produza três pulsos por volta e o segundo só consiga produzir um pulso por volta. Eu tentei fazer, vamos aumentar mais para ver o que acontece, para ver se esse outro cara quebra. se eu consigo transferir mais energia para o segundo laser, de forma que a energia dele chegue na energia do soliton, fundamental, depois, se eu continuar aumentando, ele vai ter que quebrar. Mas, então, aquele pulso tem baixa taxa de repetição, aquela taxa de repetição é C sobre 2L. É aquela taxa de repetição da cavidade. O outro tem muitos... O outro é múltiplo. Ah, bom. Tudo bem. Entendeu? Então, assim, nesse momento é que eu detesto o sólido. Porque, assim, é um efeito que eu não queria que aparecesse ali, porque eu estava estudando uma outra coisa, mas o efeito solitônico acaba desviando da minha atenção. Eu amo e odeio o sólido. Mais alguma pergunta? Você está trabalhando só com molibdênio e tungstênio ou você tem outros materiais? naquela linha dos dicalcogenetos? A gente deve estar trabalhando com uns 15 materiais. Vocês têm dados de gap? De quem? Desses materiais, em geral, dos semicondutores? Temos. Temos. Interessante. Tá bom. Doro, você sabe que quando eu fui uma das pessoas que sugeriram o seu nome para dar coloque aqui, mas eu sempre penso em você em duas faces. Você tem o Toró que deu a palestra. É importante que os alunos saibam, o professor Toró também é um tenor. Um tenor muito conhecido, continua em atividade ainda. E você dizer até mais, aí eu termino, você pode responder essa questão. Nós tivemos aqui há quatro anos o Fernando Portari. Nossa, super amigo meu. Super amigo seu. E eu acho injusto que ele apresentou aqui o Nessun Dorma, Bradando Vinteró no final, com o USP Filharmonica, um coral, e ele ali no meio das cadeiras, recebendo uma salva de palmas gigantesca. Eu diria que você receberia em dobro com a sua apresentação e um canto também. Não sei se posso pedir hoje isso, mas... Pode, pode sim. Então, talvez para presentear aqueles que aguentaram aqui até quase meio-dia. Então, eu agradeço a sua presença e parabenizo pela sua duplicidade. São poucos que têm essa capacidade. Obrigado, obrigado. Bom, pouca gente sabe o seguinte, quando eu era estudante de Física aqui, eu criei o coral da USP. Eu regi o coral da USP e regi o coral da Lápis de João Faber. Então, eu era estudante de Física e regi os dois corais. Na nossa formatura, eu me lembro, eu montei uma missa, Missa da Coração do Mozart. Aí o Lobo, não tinha piano, gente. Eu quis trazer a orquestra da USP. Mas aí, o problema da orquestra da USP é que ela só era corta de cordas. Aí eu fui falar com o maestro, o famosíssimo maestro, Camargo Anieri, e ele falou assim, não, não quero sopro com a minha orquestra. O maestro, mas uma orquestra tem sopro, não a minha. Então, ele não deixou associar sopro com o negócio, nós tivemos que fazer com o piano. Aí o professor Lobo, emprestou o piano da casa dele, a gente trouxe o piano e nós fizemos um concerto. Foi legal. Torão, então, eu posso fazer o esforço para colocar a USP Filharmonica à sua disposição para um dos concertos que nós temos mensais aqui no Teatro Municipal do São Paulo. Com o maior... E no Pedro II, que nós temos que fazer em Ribeirão Preto e São Carlos. E aqui, com o maior... Já cantei em Dom Pedro lá no Pedrão, eu fiz uma ópera lá chamada La Cerva Padrona. Bom...